DJ Rubio no beat, esqueça tudo, baby DJ Rubio tá aí De bate ponto forte abraço pra quem tá com nós Remando e batalhando os menota feroz Porque se até Jesus cair, isso serve de superação pra nós De superação pra nós Se até do lado de Jesus tinham Judas, então imagina do lado de nós Não se lamento por falsos amigos Que tava do lado pra tentar derrubar nós Só que esses bico comédia hoje se molde ao ouvir minha voz E desde cedo esses bico que sempre se corrói Falsos amigos falados, eles mesmo se destroem Tô pra passar minha mensagem, então escuta minha voz Efeito de superação, as favelas constroem Cala na boca de todos que um dia nego a voz Então sai da frente, é meu momento e quem tá é nós Mas faz a nossa e as bebê é que procura nós E feno de superação, os bico diz que é boy 365 pra correr e no final cê quer falar de nós Deus é povinho recalcado, eu derrubo na voz Nós andava muito estressado, hoje nós tá feroz Tá desfrutando a vida boa que Deus deu pra nós Deixa eu viver, desestressa Beira da praia que fala Final do ano exalta Fogos pra cima e marcha Deixa eu viver, desestressa Beira da praia que fala Final do ano exalta Fogos pra cima e marcha Deixa eu viver DJ Ruivo DJ Ruivo DJ Ruivo DJ Ruivo Fogos pra cima e marcha Deixa eu viver Deixa eu viver Fogos pra cima e marcha Fogos pra cima e marcha